Oi pessoal, eu sou a Polly, quinta-feira, tamo com a cara da alegria, tem feirinha no Roblox item grátis, já corre pra cá, se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo e vem comigo pra você ganhar vários itens grátis vamos começar pessoal com esse amigo abelha, é um item limited com 30 mil cópias pra conseguir ele é aqui no jogo My Hello Kit Café, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo aqui no jogo pessoal já tem aqui, olha, essa mensagem do novo item vou clicar aqui pessoal em UGC e nós temos que completar essas missões coletar gente 4 mil diamantes durante o evento, servir 5 mil clientes na cafeteria obter gente 50 tics e completar o projeto 002 Pompom Puri vamos ver aqui como que funciona a gente cada etapa servir gente, os clientes, você vai vir aqui ó, jogando você vai conseguir fazer essa aqui, é só servir os clientes na cafeteria os diamantes pessoal, a gente consegue completando as missões eu vou clicar aqui ó, a gente tem aqui missões pra conseguir diamantes abrindo gente, o baú aqui na sua cafeteria ou na cidade, a gente também consegue diamantes pode ser também gente que venha ti, que acontece também ó, você tá fazendo isso, vai abrindo aí baús e assim também você vai conseguir dinheiro porque vai precisar completar lá o projeto do Pompom Puri aqui gente, ó, nesses minijogos quando a gente participa a gente ganha moedas e a gente pode trocar essas moedas tanto por tics ou também gente, olha, por diamantes então também já ajuda aqui a concluir essas missões e agora gente, o projeto 002, você vai clicar aqui ó, nesse lápis vem aqui no Pompom Puri e aqui gente, olha, o primeiro, 002 aí você escolhe em qual andar você vai colocar ele acho que eu vou vir aqui e mostrar pra você lá no terceiro andar você vem aqui clica em criar desenhos, vai selecionar o andar ok e agora nós temos que completar, então a gente vai precisar, ó de diamantes e também de dinheirinho não construindo aí gente, olha completou pessoal, todas as missões, você vai clicar aqui e vai reivindicar o item e agora pessoal, respondendo ao comentário da Bela como que faz pra comprar a gente comida aqui para os nossos ajudantes na cafeteria como que a gente vai fazer isso, vai vir aqui ó Bela, um super salve pra você vai vir aqui vai ter gente, olha essa tendinha ó e aqui você vai comprar, olha as bebidas então você vai comprar aqui as comidinhas dos nossos ajudantes ali no café temos também pessoal, esse cabelo desordenado vermelho é um limited com 17 cópias restantes pra conseguir ele é aqui no home bilete para o GC aqui pessoal, no canal já tem vários vídeos falando desse jogo porque sempre tem item grátis, eu vou clicar aqui em o GC e temos aqui pessoal, vários itens ainda com estoque o cabelo tá aqui nós precisamos de 320k de pontos e também 400 leites você vai clicar aqui embaixo gente e aqui nós temos o nosso equipamento que é, aqui é a nossa spa você ficando no mapa, você vai ganhar aqui pontos tô ganhando aqui pontos e pra conseguir gente, olha a caixinha de leite fica aqui em cima da cabeça como que a gente vai ganhar esses leites saiu gente, olha, dessa área aqui segura e aí a gente tem que derrotar, olha o jogador e assim vai contando aqui o leite pra gente e também tem esses baús, olha aqui uma certa quantidade de kill pra você ir melhorando aqui o seu equipamento então pessoal, é assim, na confusão colocou o pé pra fora toma cuidado pra você não perder aí os seus leites acontece isso se você for derrotado você perde leite temos também gente esse carro esportivo vou experimentar com vocês porque vale a pena ver como que funciona olha só gente é aqui gente uma skin de carro você vai ficar a cara do carro e esse item pessoal tem 1427 cópias restantes pra conseguir ele é aqui gente nesse jogo simulador de ponte de pedágio esse jogo pessoal já teve outros itens grátis também a gente vai clicar aqui em OGC e nós temos que completar essas missões transportar mil passageiros no trem ajude outros jogadores com 500 pedagos de carros colete gente 10 mil dinheirinho doe 10 mil dinheirinho para outro jogador no jogo e também sirva 1500 clientes na loja então vamos lá você vai vir aqui no seu espacinho gente vai comprando é um taicon então você vai comprando ali melhorias aqui vai evoluindo aqui a sua loja aqui pessoal temos a loja de servir aqui os clientes você vai comprando e vai clicando depois gente olha pra você melhorar aqui gente você consegue fazer essa de servir os clientes pra conseguir gente transportar mil passageiros no trem você vai ter que ter desbloqueado essa parte aqui da ponte ela é bem carinha mas se você já jogou um pouquinho deve estar mais tranquilo eu ainda estou terminando aqui a minha então aqui fica a parte do trem vou mostrar pra vocês que o negócio aqui está um bocado olha isso gente vou terminar aqui o trem a próxima missão gente é ajudar outro jogador com clientes no pedestre você vai então na base de outro jogador vou pegar aqui a gente rodinha no pé você vem aqui e clica gente aqui você vem aqui clica pessoal olha nos carros e vai ajudando eles a passarem aqui no pedaço e aí vai contar pra vocês aqui ó essa parte da missão a gente tem que fazer isso 500 vezes e também gente essa aqui de doar 10 mil dinheirinho pra outro jogador essa aqui eu tô tentando saber como funciona mas se você já descobriu deixa aqui nos comentários pra ajudar a galera temos também pessoal esse dominus e esse cabelo desordenado luminoso os dois itens são aqui nesse jogo clicar aqui gente em um GC temos olha vários itens aqui com estoque e pra conseguir gente esses itens a gente precisa de pontos clicar aqui no dobro então eu preciso aqui de um milhão de pontos como que a gente vai conseguir ficando aqui no jogo a gente ganha pontos você vai clicar aqui pegar gente a sua espada e também é daquele jeito saiu da zona segura é confusão você vem aqui derrota outros jogadores tá pra vocês conseguirem mais pontos olha eu consegui ali mais pontos agora eu vou correr pra cá mas que alguém derrote também socorro que susto e é assim pessoal pra conseguir os pontos tem também aqui gente olha baús pra gente conseguir melhorar aqui os nossos equipamentos tem gente olha a zona aqui que dá mais pontos temos também missões pra conseguir pontos olha colete 3 orbs colete 5 orbs e derrote 30 jogadores conseguiu gente a quantidade de pontos vocês voltam aqui na loja e clica no item pra resgatar e temos também pessoal esse martelo do milênio é um item limitante com 68 portas restantes pra conseguir gente ele é aqui nesse jogo pegar aqui a linha diária e pra conseguir ele gente é aqui na roleta vai clicar aqui ó e agora é ter sorte na roleta tem aqui gente um cronômetro pra gente conseguir os giros temos presentes também olha eu vou ficando por aqui pessoal fica ligadinho aqui na polilândia boa sorte pra vocês na feirinha e até o próximo vídeo tchau tchau tchau